Bom, vamos lá galera, vamos brincar com o Magnus. Qual build eu utilizo aqui pra ele, cara? Tem um Front ali, eu vou com essa segunda build aqui. Então vamos lá, simbora, joga com o Magnus. Eita, a carreira tá acontecendo aí, né? Vamos jogar com o joystick ou com o comando padrão, cara? Vamos com esse comando padrão, o bicho tá correndo ali. Vamos começar aqui com a primeira skill. Ele vai ser uma skill de... Ele é um mago, o que é isso? Massa, gostei, véi. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o áudio do jogo, cara. Não, acho que ele já tá no volume legal, não vou aumentar muito não. Vamos lá galera, com o Magnus. Ih, contra o Satan lá no outro lado, viu? O Reza. Caralho, Magnus fica voando, véi. Ah, deve ser a passiva dele, que ele tava correndo até agora há pouco. Por aí vai ficar... O que porra é isso aqui? É o Aham nesse meio aqui? Pronto. Matamos. Aqui não ficou pra mim, ficou pro Adagio. O que vai ficar no top, parceiro? Ô louco, tem rostinho. Esse aí é a parada que ganha lá, né? Alguém chegando aqui, alguém chegando aqui. Essa dá uns papos com o brabo, bicho. Eu comprei alguma coisa quando sair da base, bicho? Não comprei nada. Não sei nada na build aqui, véi. Tá God. Ó o Gru chegando ali também, todo perdido. O salto tá lá no top. Estamos sem jungle no jogo, é isso mesmo? Essa skill aqui é o quê? Ah, uma bolinha que vai e volta lá de magia. Tá no zoom ainda a parada? Tá, tá no zoom. Eu vou deixar no zoom, cara. Eu gosto de ver essa qualidade gráfica um pouquinho mais de perto. Tem que comprar alguma coisa, cara. Mas eu vou farmar mais. Eu tô farmando pouco, na verdade, cara. Tem que dar last hit, né? Não adianta. Aqui não é como arena, cara. Caralho, viado. Dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar. Deu pra pegar não, galera. Vou aproveitar aqui e vou dar recalva, hein? Tem que comprar alguma coisa. Tô com 1.200 de ouro. Ouro não gasto, não te deixa mais forte, meu parceiro. Era assim que aprendemos no tutorial, né? Bora comprar aqui. Pronto, alguns cristalzinhos. Peraí, dá pra comprar mais nada, não? Não. 2 cristalzinhos, uma botinha. Pelo menos tá mais ligeiro. Vem glorificadores no mid? Que nada, pô. É porque os caras aqui são funubes, velho. Não é pra ficar no mid de tanta gente, velho. Era pra ter um jungle ou outro suporte, tá ligado? Aí eu não sei como é que tá o meta de suporte. Não sei se ele tá home ou se ele tá fixo a uma determinada lane. Não faço ideia como é que tá o meta atualmente aqui. Cara, o Magnus é muito massa, cara. Nossa. Que mago top, hein, cara? Toma aí, Crew. Tô curioso pra ver o ultimate dele, cara. Isso sim. Agora vamos tentar dar mais elast hits aí, cara. Tô acabando... O Adagio é um herói que pode ficar lane, mas também é um bom suporte. Nossa senhora. Bora, tem que dar mais elast hit na parada aí. Ó o Taka, velho. Cara, o Taka chegou o louco ali, cara. Mas tinha uma scout aqui, hein? Vou botar outra aqui já. Esse 5 contra 5 ferrou os heróis futivos, cara. Nossa, fugiu, velho. Cadê o cara, bicho? Me tira, bicho! Não! Eu já tô sem mana, velho. Nossa, ele gasta muita mana, cara. Nossa senhora. Tem um clockwork ali, ainda bem. Tem que fazer clockwork mesmo nesse jogo, cara. Eu tô na sede por kills, vocês perceberam? Achei ele na stream, Jeff. Ah, sim, verdade. Ele saiu pra PC, não foi? Hum, esqueci que no VG... Toda hora eu esqueço que no VG... Dá pra causar dano nas torres com as skills, tá ligado? Boa base também, cara. Sem mana, não dá, velho. Bora vazar daqui. Cara. Dá pra já adiantar uma bateriazinha, né, velho? Porra. Brabo isso aí, velho. Shadow Glass. Começa com ele, começa com ele. Interessante. Eu não sei o que é. Como você está aqui? Aqui, mata, mata, mata! Tome, caralho, que ficou pra gente. Finalmente matamos um... O Magro... O Magro não é um estilo muito massa, velho. O bicho é estiloso. O cara tá parecendo... Aquele personagem lá de... Black Clover, cara. O irmão do Asta, velho. Não sei se o nome dele agora, velho. Que vergonha. Isso, agora é só focar a torre. Acho que comendo em seis minutos, não dá pra... A torre ficar com essa barreira, né? Só depois de seis minutos que ela perde. Opa, errei. Esse aqui é o melhor correr. Ou ainda tá um pouco sem dano, cara. Pelo que eu percebi ali. Eu não estou desculpando, velho. Eu não estou desculpando, velho. Quer dizer, tentando peitar, né? Aqui veio a botinha pra matar ele. Não deu, não deu, não deu, não deu. Eita, porra. Tomei muito dano da torre. Maluco, mano do céu. Oh, come on. O Reza vai chegar o Tano em mim, velho. Melhor em base, cara. Melhor em base. Não, Alpha ali, Alpha ali. Chegando junto. Eita, ratada da gota serena. Pronto, tem que dar last hit. Focar no last hit. É, fiz o que deu ali. Agora é melhor vazar. Só que eu acho que a minha torre vai sofrer se eu vazar, hein? Ah, mas tem que ir. Estou com pouco life, velho. Jeff, a ult dele dá muito dano. Então vamos pegar essa ult. Peguei mais uns cristalzinhos aqui. Agora tem que andar ligeiro, cara. Eu quero conferir essa ult. Iuno, sim, o Iuno, cara. Lembra muito a Iuno, cara. Do Black Clover. É o Ringo? É o Ringo, carai, velho. É a skin diferente do Ringo ali. A ult matou. Matou de ali. É, dá um dano legal. Eu esperava matar. Tá falando o que o Biel falou. Tá muito dano, caralho. Vai ser muito dano mesmo. Eu esperava matar com aquela quantidade de life. Mas eu achei legal. É uma skill com uma puta dano. Essa ultimate dele lembrou a ultimate da Lux, né? Do LOL. Jeff, ele espalha dano que nem o Vox. Sério? Ele espalha o dano que tem rebote? Tipo a ressonância do Vox, né? Bora conferir isso aí. Galera, se puder, clica no joinha. Compartilha a live também. Usei meu código convite da Achencraft, da Achencraft, da Achencraft, da Achencraft, 6060. Se vocês podem estar ganhando aí alguns moedinhos para estar mandando um presente durante a live, beleza? Calma aí, calma aí, cru. Calma aí, cru. Calma, parceiro. Calma, parceiro. Essa torre agora cai, hein, pai? Pronto. Isso, desce lá, desce lá. Protege a outra. Vou só limpar essa wave aqui e desce também. Vai em cima, o sol tá dominando a lane totalmente, velho. Eu acho que os adversários vão peitar não aqui. Vão correr, hein? Vão arredar a pé. Boa, Dagi. Na hora certa, me cura aí, pai. Boa. Cara, venha, cru. Quero matar alguém com a ultimate, cara. Vai ser esse cru aí vacilando, viu? Tem uma scotiquinha, mas tem preciso ali. Tá de boa. Ah, merda, 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 merda. Aê, caralho. Matei. Queria matar alguém com a ultimate, eu taca-fu desesperado pra cima de mim. Claro que eu não ia continuar fugindo. Tinha que ultar ali, vai pra matar. Não, é, aí tá, tô sem itens, cara. Não, é, aí tá, tô sem itens, é, cara. Eu acredito que esse herói é elet-game, cara. Preciso farmar bem pra deixar ele fortão. Ô, gente, matei um cara ali, eu nem vi, velho. Eu matei o taca, eu nem percebi. Ô, louco, corre, jefe. Matei outro, caralho. Quase. Matou, matou, matou. Quase que o cara mata ali, velho. Agora foi com a torre, agora foi com a torre. O taca já nasceu, ele vai vir com o putaço aí pra cima da gente, velho. Vai recuar um pouquinho, que eu já tô com 2.700 de ouro. Usa uma skill e usa ult. Ah, ela vai dar um buff na skill, né? Beleza, pai. Bora comprar aqui o cristalzinho, comprar a botinha. Pronto, tá, God. Não, eu vou base, cara. Eu vou é base, tá louco? Tô 4 barra 0, pô. Tô forte. Se continuar assim, dá pra descer na mulé, já viu? Meu farm também tá legal. Show. Vamos lá. Bora, Magnus. Tô quase partindo pro GG, cara. T3 é logo ali, vamos que vamos. Magnus, esse herói é top, hein, cara. Tô gostando dele, velho. Eu gostei da arte também dele, é muito legal, velho. Nossa senhora, muita gente ali em cima, bicho. Mas eu consigo pegar esse aqui antes de ir lá, hein. Pega esse blue, cara. Só pra garantir, botar essa defesa aqui. Defesa o que, rapaz? Vai ser escutiquinho. E o pau vai quebrar ali no meio agora. Espera aí, deixa eu pegar agora o blue, velho. Pô, Alfa, não vem me trolar, não, Alfa. Deixa eu pegar o blue. Pronto, eu não vou lá tentar defender a torre, porque não tem ninguém atacando, mas eu vou ali embaixo, ó. Eu vou usar a cura logo pra chegar brabo. Ah, eu errei a ult, galera. Eu errei a ult, velho. Joguei ele pro lado errado. Ó o resto da vida ali. Vinha, mas desistiu. Ó o Taka, ó o Taka, mata o Taka. Boa, boa, bom flare. Bom flare. Boa, matei. Agora o que, o que, o que já... Boa, double kill. Agora o crew lá na frente, ó. Olha ele chegando. Ele vai mandar ult. Eu desviei, ainda bem. Boa. Não foi eu que matei, mas tudo bem. Tá valendo. Nossa, quase. Aí embaixo a torre tá sendo pressionada, cara. Ih, o inimigo se rendeu. Ah, eu queria matar mais, bicho. Que peninha, velho. Se renderam, galera, se renderam. Já tem uma tropa avançando aqui, ó. E avançada ali em cima também. Vitória. Nice, com o Magnus. Show de bola, cara. Show de bola, show de bola. O herói tá muito legal, cara. Gostei dele. Fiquei 6 barra 0 nesse game, velho. 6 barra 0. A build foi essa daqui, galera. Essa foi a build do jogo. Os caras lá full WP. Não, que porra é aquela ali? Não, não. Porra, que é aquilo? Ah, muitos full CP, na verdade. Full CP, velho. Full CP só aguem WP, velho. Só aguem WP, eles lutaram por ir sem suporte. Tinha um suporte que era o Adagio. Ele fez um ótimo papel de suporte até. Vou tirar a câmera aqui, ó. Ele fez até um posicionado de Steve, cara. Sensacional. Nice. Show de bola. Nice game, hein, papai? Nice game, hein, papai? Nice game, 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 papai?